Boa noite pessoal, está me ouvindo bem aí? Parece que nós estamos competindo com o mundo inteiro aqui falando ao mesmo tempo. Essa é a minha primeira campus party, então vou tentar falar o mais alto possível aqui para competir com tanta coisa aqui que estão simultaneamente acontecendo. Meu nome é Taves, eu sou professor do Instituto Federal Goiano, trabalho há dois meses lá, um ano como professor substituto e agora como professor efetivo. Trabalho nessa área de agricultura digital, fiz meu doutorado na Universidade de Minnesota, sou daqui de Goiânia a vida inteira e fiz o doutorado com drones, pós-doutorado com essa área de aplicativos e drones também. E venho trabalhando com isso, ministrando algumas disciplinas de agricultura digital, de drones e a palestra tem muito de tecnologias, coisas que os alunos aprendem na disciplina, de forma resumida, de forma que a gente tente abordar vários tópicos numa palestra só. Não sei o que vocês chamam de alimento, não sei se vocês são vegetarianos, carnívoros, não sei se vegetais são a sua principal fonte de alimento ou se são carnes, mas independente do que você come, existem problemas sociais hoje ocorrendo nessa cidade. Nós temos problemas com fome, problemas... eu vou dar... me falaram que esse apontador não está funcionando bem, então se eu mudar e não estiver compatível com o slide, me avisem. Independente do que você chama, existe fome, existe fome no planeta. E aí uma pergunta que geralmente eu já faço para a gente entender que o problema é nosso é se o problema existe no Brasil. Vocês acreditam que o problema da fome existe no Brasil, existe em Goiás? E aí a gente traz isso dentro das nossas disciplinas um pouco mais detalhado, mas existe fome exatamente onde nós estamos hoje, em Goiânia. Vou ter que apertar cinco vezes para os slides aparecerem. Nós somos privilegiados nas regiões onde nós estamos, que tem menos pessoas no estado de Goiás, na região centro-oeste que no resto do planeta, no resto do Brasil, pelo menos, passando fome. Esse gráfico aqui mostra que ainda em torno de 50, 560 mil pessoas ainda passam fome diariamente. Isso é uma realidade que nos afeta de diferentes formas e uma responsabilidade gigante como agricultores, como professores da área de agricultura, em trazer o alimento para essas pessoas da melhor forma possível, da melhor qualidade possível, na quantidade suficiente. E esse problema é agravado pela nossa crescente população. Nós temos expectativa de ter nove bilhões de pessoas nesse planeta. São 30% de pessoas a mais do que existem hoje. Isso se o problema já está grave, se nós já temos problemas com pessoas passando fome ou com problemas sociais, essa situação vai ficar ainda mais agravada, pelo menos é a expectativa, se assim a gente manter as coisas dentro da agricultura e dentro das nossas cidades, em dar alimento para todas essas pessoas. Vamos lá. Você passa os slides aí? Vai ser bem rapidinho, então pode ficar aí prestando atenção, fazendo um favor. E aí eu até falei para o palestrante anterior, o Canassa, que ele deu um pouco dessa palestra, ainda bem que eu criei um pouco de outras ideias, porque ele falou boa parte do que nós vamos aprofundar aqui. A primeira coisa que ele falou da revolução industrial, trazendo isso para a agricultura, nós também vivemos quatro revoluções dentro da agricultura. Não somente a indústria, mas a agricultura também. A primeira foi essa agricultura moderna, onde a gente teve escala, nós temos mais alimentos, com mais produtividade. Esse é o primeiro gráfico da esquerda. Então, nós temos aumento de tamanho e de escala, produzindo mais locais, produzindo de forma mais eficiente, porque nós estamos fazendo rotação de culturas, porque nós estamos fazendo manejo de solo e matéria orgânica, coisas que no passado não existiam. E uma segunda revolução foi quando a gente fez o uso das grandes máquinas. Produtividade pela eficiência. Uma pessoa tinha que cultivar meia dúzia de plantas, agora nós temos uma máquina que faz centenas de plantas. Uma mesma máquina suprindo a demanda de várias pessoas dentro da lavoura. E aí a gente tem a possibilidade de fazer agricultura em grandes indústrias, virou um grande agro que nós conhecemos hoje. E ele também possibilitou a variedade da dieta. Nós podemos comer mais coisas, podemos diversificar o que nós comemos, porque agora está produzindo mais de diferentes coisas. E a terceira grande, que eu chamo da sementinha mágica, que é da genética, da bioengenharia. Nós modificamos as plantas, a biotecnologia. Modificamos as plantas, utilizamos adubos que não eram utilizados em arca escarra, agora para produzir mais. Bom, o problema é que essas evoluções nos ajudaram bastante, com certeza. Mas o problema é que elas agora não são esperadas a nos ajudar o suficiente para suprir aquela demanda de 30% a mais. de pôr comida em 30%, em cada 10 pratos, pôr mais 3 pratos. Nós não vamos conseguir expandir muito mais como nós expandimos ali para trás. As nossas máquinas não vão dar saltos tão grandes como deram no passado. E a tecnologia que foi colocada dentro da semente não é esperada de dar grandes saltos. O que nos traz para a quarta revolução, que é a revolução que o palestrante exterior estava dizendo, a inteligência artificial, o que a gente resume como... Volta um slide, por favor. Está invertido ali. A quarta geração, a quarta revolução é a revolução digital. É onde nós trazemos aplicativos, drones, satélites, sensores no solo, na temperatura, no ar, seja em qualquer parte que nós estivermos dentro da agricultura, nós colocamos sensores, conectamos isso dentro de uma plataforma e possibilitamos avanços, esperados avanços dentro da agricultura. Pode passar dois agora, porque esse aqui é o slide, certo? E aí nós temos o que nós chamamos de sensores do plantio aconheita. Tudo que nós fazemos hoje dentro dessa nova agricultura é possibilitado através de sensores. Nós podemos pôr sensores nas máquinas que estão plantando, nós podemos pôr sensores nas máquinas que estão colhendo, nas máquinas que estão adubando. Então nós temos sensores do início ao fim, desde o plantio ao armazenamento do que é produzido na lavoura. Então a agricultura tem movido um sistema tradicional, onde a gente pensa de forma global dentro da minha propriedade, visualizando a minha propriedade como uma unidade homogênea, onde tudo que eu faço eu decido para ela inteira, para algo novo, para a modernidade, falando assim, olha, essa propriedade, o meu tanhão não é igual. Existem diferenças ali, existe heterogeneidade e nós possibilitamos contabilizar isso através dos sensores, através das imagens dos drones que a gente coleta, por exemplo, lá no laboratório do IEF Goiano. E aí a gente pode começar a pensar se a gente consegue coletar essa informação de forma localizada, em pontos estratégicos, mapear isso, eu consigo também voltar atrás daquele ponto, fazendo aplicações, por exemplo, de um inseticida. Se o meu inseto estiver só em uma célula da minha lavoura, só em um hectare, de mil hectares, eu consigo voltar, através da tecnologia que nós temos hoje, fazendo aplicações localizadas. E aí nós temos maquinários que fazem isso, maquinários que fazem isso simultaneamente. Gente, esse aqui, esse vídeo é de um implemento que detecta a planta daninha, o que é verde, o que é solo. E essa planta daninha, essa planta que está ali, que não deveria estar, que está competindo com a minha cultura, eu vou aplicar algo que vai matar ela naquele ponto, somente naquele ponto, abrindo a barra somente onde é necessário. Isso é a tecnologia que nós temos no campo. Esse sensor vermelho que vocês veem, são os sensores infravermelhos. Isso é tecnologia dentro da agricultura. Essa é parte da revolução que nós estamos falando, que está acontecendo agora. E também, não somente para os drones que nós usamos lá no laboratório, para coletar imagens, para dizer onde está o problema, nós podemos utilizar os drones também para ir atrás do problema, a fazer na aplicação somente nos pontos onde eu gostaria. Esses drones que fazem aplicação, começaram na Ásia a utilização deles. E na Ásia, o pessoal planta em qualquer parte. Então, no meu quintal, que eu estou produzindo arroz, o meu vizinho do lado não quer comer agrotóxico. Então, eu preciso fazer uma aplicação muito pontual. E hoje nós trazemos essa tecnologia aqui para o Brasil. Nós temos empresas especializadas fazendo aplicações organizadas com drones. E, além disso, nós também temos automação, que é algo interessante, que conecta várias disciplinas, que conecta vários alunos de diferentes cursos, desde agronomia, que é o básico. Hoje nós somos apenas plataforma para que todas as outras áreas trabalhem dentro dos nossos dados. Ciência da computação, programação, tudo que for de tecnologia, hoje nós possibilitamos usar um Arduino, um Hora. Então, nós podemos utilizar um trator como este, que é uma empresa que não estava no ramo agrícola, mas que tinha tecnologia, e trazer isso para um trator, um maquinário, que vá atrás do meu problema, de forma autônoma, de forma sem um piloto, eventualmente sem até alguém controlando essa máquina. Hoje ainda a gente tem uma pessoa ali ao lado, mas, eventualmente, eu posso fazer uma programação que esse trator seja liberado assim que ele algo desperte na minha lavoura, seja para uma aplicação de inseticida, para matar um inseto, para matar uma doença, para matar uma planta, seja o que for, eu consigo usar a tecnologia dentro da lavoura para melhorar o meu sistema de produção. E aí a gente vai trazer essa informação para o produtor, porque eu não posso morrer somente sabendo tudo sobre tecnologias, sendo o melhor programador da Campus Party, eu não posso trazer isso para a minha gaveta, para o meu computador e morrer ali. Quem precisa saber dessa informação é o produtor que está lá na lavoura dele. Então, nós simplificamos as informações, precisamos trazer a tecnologia, o algoritmo que está por trás, seja lá o que for, a complexidade da rede neural estiver sendo utilizada ali dentro. Eu preciso simplificar essa informação para algo simples como o mapa. Verde sendo bom, vermelho sendo ruim. Vermelho sendo muito tarde. Amarelo sendo, vai lá, vai atrás do seu problema. Então, nós, além de ter multidisciplinaridade, nós temos que entender a linguagem das pessoas que estão usuários dessas tecnologias. E aí, tem uma infinidade de aplicativos, plataformas dentro do agro. Se vocês fizerem uma busca rápida, pegam o telefone, smartphone de vocês, vocês vão encontrar centenas de aplicativos que... Você não precisa ser expert em identificação de insetos mais. Você não precisa ser expert em identificação de doenças mais. Eventualmente, nós temos um expert em insetos ou doenças na minha equipe, mas se eu estou trabalhando com essa equipe, preciso saber uma informação. A tecnologia nos permite fazer essa identificação, mesmo que seja primitiva, que seja talvez um princípio para que alguém faça uma validação, eu consigo usar a tecnologia para avançar o meu conhecimento. E aí, tem aplicativos para mostrar. Já que é uma velha planinha ali do lado esquerdo, que ainda pode ser utilizada no campo, não tem problema nenhum. Muitas pessoas ainda usam na pesquisa ou na lavoura. Mas eu posso modernizar isso, que a coleta de dados e a tomada de decisão seja instantânea. Traga isso para um aplicativo que conecta em uma rede, seja em uma rede Wi-Fi, seja em uma rede Mora, que usa a internet das coisas. E essa rede manda informação para mim, que estou aqui em Goiânia, avaliando alguma propriedade lá no Afeganistão. Ou seja, onde for que esteja essa propriedade. E aplicativo para identificação dos insetos, das doenças, das plantas daninhas, tem uma infinidade de aplicativos hoje. Programas. Os nossos alunos da agronomia têm uma dificuldade tremenda, porque eles não são formados para entender programação. Eu me formei em 2010, aqui pela Universidade Federal de Goiás, e nós tínhamos uma linguagem, chamada C++, que a gente fazia muito rápido, para que a gente passasse dela rápido, porque era a única disciplina, então nós precisávamos aprofundar em linguagem de programação. Então, hoje, eu vejo que o agrônomo, eu, como agrônomo, tenho dificuldade de programar em um Python, no R, no Make Cognition, seja o programa que for que eu estiver usando. E eu preciso de interação, eu preciso de trazer alunos de ciência da computação, engenharia de software, seja lá o que for, para fazer a coleta de dados comigo, interpretar essas informações através de software, e trazer-se um software que seja amigável para o meu usuário final, produtor, que talvez não tenha menos conhecimento que eu, como pesquisador ou como engenheiro agrônomo. E uma infinidade de empresas, aqui não é nem 1% das empresas que fazem o uso de tecnologias dentro do agronegócio. E uma infinidade de possibilidades, seja eu agrônomo, seja eu da computação, seja eu biólogo, seja eu de qual área que for, essas empresas me contratarem, desde que eu entenda um pouco sobre planta, um pouco sobre animal, um pouco sobre tecnologias. Então, existe uma infinidade, hoje, de possibilidades para o novo estudante, que é formado por qualquer instituição, que pretende trabalhar no agronegócio. Algumas empresas aqui trabalham exclusivamente com pessoas que fazem programação, contratam pessoas que têm a única e exclusiva tarefa de programar. Isso é uma novidade para o agronegócio. Essa é a revolução que nós estamos hoje, a revolução digital onde nós estamos hoje. E aí a gente tem o que é feito ainda, e o que foi feito durante muitos anos, que é essa entrada na lavoura, é uma forma tradicional, que eu vou atrás dos meus problemas, identifico, quantifico, jogo em uma planilha, e, eventualmente, transfiro isso para um computador, ou transfiro direto para o computador, mas exige entrada na minha lavoura. O que a tecnologia agora faz, e que nos ajuda bastante, principalmente no laboratório de drones, por exemplo, é fazer a detecção remota. Eu não preciso mais andar 500 hectares. Eu posso voar uma área de 500 hectares e identificar pontos-chave onde, se alguma coisa esteja acontecendo, algo esteja acontecendo ali que parece diferente, um verde e um vermelho. Continua a mesma lógica de cores, vermelho sendo um problema, e aí eu mando a minha equipe, seja um estagiário, seja minha equipe de coleta, os meus avaliadores, somente naqueles pontos estratégicos, somente naqueles pontos onde eu acredito estar acontecendo alguma coisa. Ainda nós estamos um pouco atrasados na questão de falar o que é simplesmente com a imagem, porque nós estamos avançando para isso. Nos nossos projetos, a gente faz essa inteligência artificial, colocar a máquina para interpretar os dados. Ainda estamos longe de saber tudo só com a imagem, mas já permite a gente fazer inferências, saber o que está acontecendo com a minha lavoura. a 1.500 quilômetros de distância. Seja onde eu estiver no planeta, eu posso fazer inferências de onde tem problema e onde não tem problema. Isso a gente faz desde plataformas no sol, o que com certeza dificulta, porque eu tenho que ainda entrar na minha lavoura. Posso fazer isso com drones. Ali tem um exemplo de um drone, esse drone preto aqui. Esse drone, muitos motores vão, vai cobrir pequenas áreas. Se eu quero grandes áreas, eu posso aumentar esse drone, colocar um pinoto dentro ou obter informações com satélites. Tudo isso já está disponível, tudo isso já é parte do nosso dia a dia. Nós usamos o Google Mapas para saber onde nós estamos. E aquela informação, não é exatamente aquele satélite que é utilizado, a imagem daquele satélite, mas aquele dado, os avanços daquela área, já nos ajudam na agricultura. isso já tem utilização em várias áreas da sociedade. A medicina, nós conseguimos detectar problemas dentro do seu DNA, dentro do seu corpo, muito antes deles acontecerem. Isso já acontece dentro da sociedade. Na medicina, nós tiramos um raio-x do seu corpo e sabemos onde tem um câncer. Na medicina, com certeza, uma planta vale muito menos com a vida humana. Então, o recurso na medicina é muito maior e avançou muito rápido nos últimos anos. A vantagem da agricultura é se apoiar em tudo que já foi desenvolvido para outras finalidades. As imagens, os satélites, e agora nós temos a possibilidade de usar dentro da agricultura. Na mesma lógica, utilizando os dados para nos dizer o que nós deveríamos fazer. Nós estamos num momento tão crítico que, como pesquisador, como orientador, nós não sabemos o que acontece com a planta exatamente. Os dados começam a direcionar as nossas linhas de pesquisa. Os algoritmos que os programadores criam, seja uma rede, seja lá o que for que está sendo rodado em cima da imagem, começam a interpretar coisas que eu, como pesquisador, não consigo. Nós conseguimos, nós começamos a inverter esse paradigma. onde eu, como pesquisador, devo obter informações baseadas nas minhas perguntas. Agora, a tecnologia me diz as direções, as imagens, me diz coisas que estão acontecendo, algum padrão que até então eu não sabia como explicar e não sei como explicar baseado na literatura, baseado nos livros, baseado no que nós conhecemos. E, de repente, a gente constrói esse conhecimento, eventualmente, a gente desenvolve um projeto. Essa é a importância de ter pesquisa, de ter mestrado, de ter doutorado, de ter parceria com empresas, de ter parceria com produtores. Nós trazemos esse problema para dentro de um projeto de pesquisa e isso é, de alguma forma, revelado, parcialmente, porque o algoritmo está me revelando muito mais. Isso tem grandes sacadas aqui, principalmente para um país agrícola, um país onde a gente tem agricultura em várias regiões do país, nós temos uma vasta capacidade, um laboratório a céu aberto gigantesco, como o nosso diretor costuma dizer. Nós podemos coletar dados em vários pontos do país. Nós podemos coletar dados e fazer o nosso país virar uma referência no mundo, na agricultura, usando tecnologia. Nós perdemos as ondas de tecnologias, nós perdemos, nós não temos a Microsoft, nós não temos o Facebook como brasileiro, o Instagram não é brasileiro, nós não temos as grandes empresas de tecnologia hoje como brasileiras. E nós temos a capacidade, por ser um país agrícola e saber como usar a tecnologia, nós temos a capacidade de ser a primeira grande empresa da tecnologia, referência no planeta dentro do agronegócio, num país do agronegócio. e nós temos um bom desenvolvimento tecnológico e por estar cinco anos fora do país, fiquei em Minnesota, no Texas, grandes universidades e hoje, comparado com o que a gente tinha dentro dessas grandes universidades centenárias, hoje no Brasil nós temos muito mais ferramentas, muito mais drones no laboratório hoje, lá do IEF Goiano, do que nós tínhamos lá nesses países fora do Brasil. Então nós temos um bom desenvolvimento, nosso produtor tem máquinas boas, nós temos boas cabeças, o que está faltando é combinar isso tudo, para que a gente tenha monitoramento racional de safras, para que a gente tenha menos perdas na lavoura, para que a gente tenha mais oportunidades para crescimento para o país. Isso não para só a importância para o Brasil, nós temos também importância para o produtor. O mercado vem ficando mais competitivo e algo que a gente costuma dizer é que não há mais volta. A tecnologia veio para ficar e a quarta revolução dentro da agricultura é um caminho sem volta. Nós não temos mais como produzir alimentos com um arado sendo puxado por um cavalo. Nós não temos mais como produzir sem um trator que faça a colheita. A tecnologia veio para tomar conta do agronegócio, veio nos ajudar bastante e então nós precisamos entender que o produtor que não se adequar a isso ele vai estar ultrapassado. É um produtor que não vai conseguir obter lucros suficientes para pagar a conta no final da safra. E tem uma invarabilidade e isso é um ponto único dentro da agricultura. Por toda a nossa história como humanidade existia pontos que estavam vermelhos e pontos que estavam verdes e nós desconhecíamos ela. Nós pensávamos que tudo estava com problema. Nós não conhecíamos o nosso problema real dentro da lavoura porque não tinha tecnologia. Não tinha como conhecer aquela variabilidade. Hoje nós temos informação, se eu usar um drone por exemplo, coleta informação de uma folha dentro da lavoura. Eu não sei nem o que fazer com essa informação hoje. Nós coletamos a informação tão precisa que nós não temos ainda utilidade para ela porque eu não vou conseguir voltar e aplicar uma folha só. Nós temos um grande potencial de explorar essa variabilidade, de trazer sensores para medir ela e depois voltar fazendo correções pontuais onde tem problemas. E onde não tem problema, eu não vou perder tempo, eu não vou perder recursos, eu não vou fazer o meu alimento ficar com um pouco mais de agrotóxico simplesmente porque eu apliquei na lavoura inteira. É uma oportunidade única para o produtor se diferenciar, o produtor que abraçar a tecnologia e contratar um profissional que custa mais que um agrônomo. Eu como agrônomo sou muito mais barato que um cara especialista em tecnologia, em programação, ele vai ter que entender que vai ter que eventualmente ter essa pessoa dentro da fazenda dele, seja ele como consultor, seja ele dentro de uma empresa terceirizada, seja ele um funcionário da empresa. Então, nós temos sistemas de produção mais eficientes que estão ficando mais eficientes a cada dia que se passa, a cada hora que se passa, nós temos um sensor sendo desenvolvido, um algoritmo novo que está funcionando, algo está sendo feito nesse exato momento e sendo lançado no mercado dentro dessa safra. Então, nós precisamos que os produtores, que nós começamos a abraçar elas, essas tecnologias, muito rápido, que nós vamos ficar para trás muito rápido também. E para os estudantes, existem diferenciais únicos de usar a tecnologia. Nós temos uma adoção massal de tecnologias dentro do agro. Várias pessoas estão utilizando tecnologias dentro do agronegócio hoje. Existem pessoas que ainda estão nessa mentalidade que não precisam da tecnologia e estão gradativamente perdendo o seu lucro, cada vez ficando menor, porque eu estou aplicando a lavora inteira, porque eu estou desperdiçando algum recurso, seja nada de água ou produto, seja algo que for. Mas o produtor que está, isso é massal no planeta inteiro, no planeta inteiro, nós temos pessoas que estão adotando tecnologia cada vez mais e o profissional que eu me formei em 2010 e não é o mesmo profissional que hoje sai para o mercado. Então, eu preciso entender que essa adoção muda. a minha forma de pensar como profissional, eu preciso entender que uma vez que o drone for para o campo, eu preciso entender como funciona ele, como operar ele ou pelo menos como conversar com quem opera ele. Eu preciso entender um pouco de inteligência artificial, eu preciso entender sobre a IoT, eu preciso entender como que uma armadinha vai funcionar se eu cair lá dentro da lavoura e ela começar a jogar informações para dentro de um computador contando inseto, contando doença, seja lá o que for que essa armadinha está lá fazendo, eu preciso entender o funcionamento básico dela. Eu preciso pelo menos ter comunicação. Essa adoção ela vai ficar mais e mais intensa. Não existe forma de produzir alimentos sem tecnologia. E a pessoa que acorda a tempo, seja no primeiro período ou no décimo período, que acorda e vai estudar, e vai entender como essas tecnologias funcionam, conversar com pessoas, fazer grupos de trabalho, estágio, seja lá de uma empresa, seja o que, até mesmo criar a minha startup, criar a minha empresa para trabalhar nesse ramo usando tecnologias, eu vou ter um diferencial no mercado. Eu vou estar, pelo menos, momentaneamente, porque várias pessoas estão fazendo a mesma coisa, mas momentaneamente eu vou ter um diferencial que as pessoas não sabem, por exemplo, como pinotar um drone ou como usar uma imagem de satélite ou onde obter essas informações. Então, nós temos uma adoção em massa, pessoas que acordam a tempo, nós temos pessoas que têm um diferencial e vão ganhar mais, vão se manter no mercado e vão estar mais competitivos e isso vai me tornar um profissional inovador. Que seja o que for que vai acontecer nos próximos anos e a agricultura vai mudar novamente, cada safra que se passa, algo muda, cada vez que se passa eu vou estar mais preparado, que eu vou estar mais envolvido, uma atitude positiva e eu vou aprender isso. Porque a agricultura agora não é a mais saber como montar e desmontar um trator. Nós precisamos todos os dias saber uma coisa nova e saber o que funciona e o que não funciona. Saber uma coisa nova não é só saber como usar aquilo, é saber que aquilo não tem futuro nenhum, por exemplo. Também, nós precisamos nos adequar para essas tecnologias, para saber o que dá para ser feito, o que não dá para fazer com elas. Algumas tecnologias que são vendidas hoje no mercado, que algumas pessoas, talvez por despreparo ou até por desnealdade, vendem no mercado sem nem validar elas, sem nem saber se elas realmente estão funcionando. Eu preciso, como profissional, hoje, desse século que nós estamos, saber o que funciona e o que não funciona. Eu preciso saber o que foi validado e o que não foi validado. Tem uma postura crítica. E é aquela história como a gente começou, nós falamos um pouco sobre comida, falamos sobre um dos principais motivos por que adequar tecnologias, nós falamos sobre a fome e falamos sobre o segundo motivo que é esse lucro que está ficando cada vez menor, sobre um caminho sem volta. Então, aqui que é o primeiro problema, um dos principais problemas que nós temos hoje, esse da fome, e pode nos trazer problemas sociais muito grandes. Se a pessoa está com fome, ela vai começar a roubar. Se ela estiver com fome, ela vai ter problemas para se comunicar ou para se desenvolver ou para interagir com outro ser humano. Comida é um fator importante. E com 30% a mais de pessoas no planeta, nós precisamos nos preocupar um pouco mais com isso. Essa projeção é de 2 bilhões de pessoas a mais até 2050. São 2 bilhões de pessoas a mais comendo diferente. Fazendo alimentação, não como os nossos avós faziam, comendo arroz, feijão e uma batata. Comendo mais carne. O que carne quer dizer que tem mais vegetais sendo produzidos para minha vaca, para meu porco, para minha galinha se alimentar para que eu depois me alimente dessa proteína animal. Então, nós temos mais pessoas comendo mais diversificado, mais proteína animal me requerindo mais da agricultura e da pecuária. Uma conta simples, essa é uma conta só da proteína, só da quantidade de proteína que nós precisamos para quem é 2 bilhões de pessoas a mais até 2050. Só de reduzir o que nós já perdemos, só de tirar, não deixar insetos, outros animais, doenças, só de não deixar isso roubar dos nossos pratos a comida, já é suficiente para alimentar os 2 bilhões de pessoas a mais que vão ter nesse planeta até 2050. Isso não estou nem considerando os avanços da produtividade, isso não estou nem considerando ainda o resquício de terra que ainda tem para ser expandido. Não estou considerando, talvez, alguns grupos que ainda acreditam que a produtividade das nossas sementinhas mágicas, da nossa genética, ainda não atingiu os pontos máximos. Sem considerar isso, só de perder, só de usar a tecnologia da forma certa, de não deixar nada roubar o que é meu, nós já alimentamos essa população crescente. E aí, eu queria finalizar esses últimos slides, esses últimos 10 minutos, para uma reflexão, eu ia fazer um pouco mais, eu mudei esses slides, por ser a minha primeiro campus, e essa baronheira, eu ia trazer um drone para vocês, mas aqui, isso é impossível a gente ter uma interação que seja um pouco mais um a um aqui. Mas eu queria que vocês começassem a pensar assim, ok, se eu concordo com o Taves, que é importante tecnologia, eu tenho interesse no agronegócio, como, talvez a pergunta que vocês estão fazendo, é como acessar essa informação? Onde eu começo? Por onde eu começo? Por onde vocês acham que eu devo começar? Se eu gostaria, eu estou aqui na campus, eu sou estudante, eu sou um profissional, eu sou uma produtora, seja aqui, qual nível eu estiver, por onde eu começo? Eu vou dar uma sugestão para vocês, eu estou fazendo essa pergunta, perguntando e respondendo, porque eu não vou nem ouvir o que vocês estão falando, por isso que eu mudei os slides hoje. Primeiro plano, pode ser contratando a pessoa, se possível, os alunos do IEF Goiano. Essa pode ser uma solução, o que vocês estão estudando agora, nesse momento? Contratar pessoas que façam o serviço para mim. Pode ser essa a solução? Bom, essa pode ser um começo. Nós temos hoje startups, hoje dentro do IEF Goiano, que fazem, que trabalham dentro do agronegócio, vendendo produtos para o agronegócio. Pode ser uma solução de qualquer um de vocês, contratar pessoas que já estão no mercado. O plano B, pode ser contratar uma empresa grande, seja ela da tecnologia, grandes empresas, igual aquelas grandes que estão indo no topo daqui em slide, pequenas empresas, startups. Uma solução também. E a solução mais óbvia para mim, pelo menos, como uma pessoa que gosta de aprender novas coisas, é fazer você mesmo. Aprender e fazer. Aprender com as pessoas, eventualmente, ter experiências profissionais naquela área, mas ir atrás do conhecimento. E como que a gente faz isso? Com uma ferramenta mágica da Campus Party. Um telefone simples, um computador simples. hoje, nós temos muito mais informações disponíveis na nossa grande rede, na nossa grande internet, do que nós somos capazes de utilizar. Então, um telefone simples é o ponto de partida. É claro que isso vai envolver, talvez, um treinamento. É claro que, talvez, eu vou precisar de fazer uma pós-graduação. É claro que eu vou, talvez, vou ter que ir aprofundar o meu conhecimento. Mas, simplesmente, colocar no meu navegador aplicativos para o agronegócio. nós temos 5 milhões de possibilidades, de informações. Eu não vou conseguir ver isso tudo. Eu, hoje, sentado aqui, se despertou essa chaminha no meu coração de aprender sobre tecnologias para o agro, porque eu sou um programador, porque eu sou da tecnologia e quero trabalhar no agronegócio, eu não vou nem conseguir acessar isso tudo. E se a gente for para a língua inglesa, se a gente colocar em Apps for Agriculture, nós temos 210 milhões de possibilidades. Então, não é porque o conhecimento é restrito mais. Nós podemos começar a fazer nós mesmos esse conhecimento ponto de partida, obviamente, porque, senão, nosso mestrado vai ficar sem ninguém, nosso doutorado vai ficar sem ninguém. Mas, eventualmente, eu vou ter que me aprofundar nesse conhecimento, mas o ponto de partida é um simples telefone, um simples computador. E se eu pensar assim, eu quero trabalhar nessa empresa, eu não dou conta de estudar sozinho, eu vou precisar fazer um estágio, eu vou precisar abrir uma empresa, eu vou precisar de saber o modelo de negócio dessa empresa. Eu vou lá e coloco assim, agricultura digital, digital agriculture companies, mais 177 milhões de entradas, 177 milhões de possibilidades, onde eu mesmo posso fazer o meu futuro, onde eu posso hoje sair daqui e criar a minha empresa dentro da minha garagem e ser o grande Facebook ou o grande Microsoft do agro do Brasil. Ser a primeira unicórnio, a primeira empresa que tem o valor comercial de um bilhão dentro do agro, dentro do Brasil. Isso é o potencial nosso. Isso é onde nós estamos fortes. É isso que nós somos fortes como Brasil. E se você gostar de loja de aplicativos, tem mais uma infinidade de possibilidades, seja para identificação de pragas, amostragem de sol, semeadura, equipamentos, produtos e serviços, redes sociais, seja o que for que eu estiver procurando, seja o que for que eu gostaria de aprofundar, a minha empresa, a minha ideia, de entender como funciona, existe várias possibilidades hoje na sua mão, no seu telefone, no seu bolso. Isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, deixei um espaço de uns sete minutos para umas perguntas, não trouxe o drone, não vou voar e nem vou matar ninguém aqui, mas eu queria deixar esse espaço para vocês fazerem perguntas, qualquer que seja, seja mais aprofundada, a gente foi muito brevemente sobre todos esses tópicos, mas se você tem uma dúvida hoje e gostaria de saber um pouco mais, eu queria deixar espaço para você fazer perguntas. e não se sintam intimidados. Tem um microfone para ele? Boa noite, né? Eu trabalho em uma empresa de tecnologia, a gente faz muito serviço para a indústria, mas temos dois clientes no agro. e as dores, acho que dores muito intensas que eles têm, aqui eu falo do cenário brasileiro, é a disponibilidade de energia, né? Então, você fala de aumentar a produtividade, tudo, é óbvio que você fazer tudo isso que se apresentou é extremamente efetivo, mas, por exemplo, eles têm um problema gigantesco com irrigação, não conseguem irrigar mais porque não tem energia disponível, a demanda não chega, a gente tem problemas enormes, inclusive é um dos tópicos que está rolando aí em Goiás, está em alta, e eu não sei se você conhece ou sabe de alguma tecnologia que venha para tentar contornar essa situação. Pedro fez uma pergunta que é o gargalo hoje, não somente do meu aparelho que fez duas cargas e está com 37%, o problema de energia não é do agro, o problema de energia é do planeta, é nós como sociedade não encontramos uma forma de armazenar essa energia que não seja explosiva, que não seja ou combustível fóssil ou que seja alguma bomba atômica. Então, fugindo desses dois grandes mundos onde a gente tem capacidade energética, a gente ainda não tem uma solução, eu ainda tenho que fazer duas cargas e provavelmente eu vou ficar essa noite sem telefone celular, então não tem uma solução ainda. Essa provavelmente vai ser a startup do milênio, alguém que desenvolveu uma tecnologia para armazenar energia por longas durações que eu possa, se possível, colocar no meu drone e voar mais que 10 minutos com ele. É o gargalo gigante, não somente da outorga, do pivô, é um problema nosso como sociedade. Opa, e Elcio, da UNRV Rio Verde. Complementando aí a questão da energia, nós temos um outro problema sério, que é a questão de redes, acesso às redes. Então, tudo isso é maravilhoso, está sendo desenvolvido e quanto tempo você acredita que a gente vai poder usar isso no Brasil? Fora, a gente já sabe o que acontece, né? Esse é o outro gargalo gigante do tempo de desenvolvimento e o tempo de utilização, né? Hoje, com a utilização de plataformas digitais, esse tempo diminuiu bastante. Nós podemos criar uma plataforma em três meses e estar com ela online, mas ainda existe um gargalo a ser cumprido ali. Como trazer isso de uma forma que vai funcionar, de uma forma que o usuário vai entender, e que eu vou possibilitar ele a mudar alguma coisa dele. E aí, se essa ferramenta chega de uma forma de plataforma digital e ainda tem uma parte cultural dele, que ele sempre fez de outra forma, tem 60 safras fazendo a mesma forma e ainda tem a parte cultural. Então, isso vai ser gargalos a serem superados com toda certeza. Hoje, um amigo de faculdade falou assim que ele tem um problema hoje com o Enel gigante, que ele quer pôr o sistema lá e vai pagar para doar, porque uma vez você pôs, você tem que doar para o Enel e eles não fazem. Esse problema é um gargalo, com certeza. Como fazer as coisas operarem ainda num país que as coisas demoram bastante para acontecer, com toda certeza. Boa noite, tudo bom? Eu tenho pesquisado muito... Oi, está me ouvindo? Eu queria saber qual a sua opinião em relação às fazendas verticais. Eu tenho visto muita coisa sobre elas, mas nada no Brasil, nem ninguém se interessando por elas. João Pedro perguntou sobre fazendas verticais. na minha opinião, João Pedro, essa é a próxima evolução. Eu vou ter que sair dos drones e entrar em fazendas verticais, porque fazendas verticais vai... Se os drones já me levam até o limite do conhecimento, fazendas verticais quer dizer que eu tenho que saber tudo sobre plantas, sobre nus, para que dê as condições para que uma planta produzir. Tem muito material, sim. Talvez você vai ter que procurar em outra língua, porque o gargalo talvez esteja no português, porque tem algumas projeções que daqui a 10 anos fazendas verticais vão ser o grande... Vai ser o boom, vai ser o pico de fazendas verticais. Então, nós estamos há 10 anos do pico de desenvolvimento de fazendas verticais, as projeções. Mas existe muito potencial. Esse é o próximo drone da agricultura, com toda certeza. Gostaria de saber se, nessa questão de usar drones, que eu já trabalhei na área de agricultura de precisão e antigamente a gente usava as imagens satélite para poder gerar classificação da área produtiva. Só que a gente tinha problema que nessa questão das nuvens, aí na época passava o satélite, tinha nuvem, aí a gente não tinha como gerar classificação. E depois eu saí dessa área, eu vejo que o pessoal usa muito drone. Tem uma forma automatizada de classificar as imagens geradas pelos drones. Como é que está a evolução disso aí? O drone gerou as imagens, se já está automatizada essa classificação? E como é que vocês driblam a questão, por exemplo, como eu sei que se aquilo lá é uma falha, é uma falha relacionada à praga ou ao manejo? Se há como driblar isso aí? O Rafael provavelmente é agrônomo, não é? Não? Da área de tecnologia? Bom, as nuvens ainda são um problema. O que a gente faz é aumentar o número de imagens daquela... Se eu quiser usar satélites, eu aumento com constelações de satélites, aumenta a frequência e eventualmente eu vou dar sorte de ter uma que preste. Então se eu tirar cinco dias, cinco imagens, eu torço para ter um. O drone tem uma facilidade gigantesca, desde que você esteja dentro da sua janela de voo, vamos supor que eu tiver um drone simples, das 10 às 2, um drone simples voa nesse horário. Eu vou ter quatro horas para voar com a lavoura, não uma vez por semana. Eu posso voar a qualquer momento, eu posso esperar aquela nuvem sair de cima da minha lavoura e voar com ela. Então os drones resolvem o problema gigante, que é o efeito da atmosfera, que são as nuvens. Isso é um dos grandes benefícios de usar drones. A sua segunda pergunta sobre as normatizações de processamento. Tem muito software que faz hoje isso, eu até mostrei um aqui que chama Pix4D, Pix4D. Tem um processo, você clica e faz, mas não existe ainda um modelo único que faça 200 imagens virar uma foto, que chama de ortofoto, não existe ainda o que fazer tudo virar uma foto só calibrada que eu posso utilizar no campo. Existem formas de ver se aquela imagem está correta, se o processamento está correto, mas não existe só uma forma não, existem várias. Tem que ser feito isso ainda, isso é algo para ser feito ainda dentro da agricultura. mais alguma pergunta? Para alguma pergunta? Mais pergunta? Dois minutos. Tudo bem? Meu nome é Arthur. Eu queria perguntar assim, o que você enxerga que é uma barreira para o desenvolvimento de, o crescimento do desenvolvimento de alimentos multiprocessados baseados em plantas para a substituição de proteínas mais complexas ou outros tipos de alimentos que têm dificuldade a chegar em regiões inóspitas ou em comunidades mais afastadas? E tipo, por que que isso agora está em voga, mas durante todo esse século de produção agrícola isso nunca teve tanto desenvolvimento? O que que está fazendo com que isso agora pareça que vai ser real ou não? Arthur pegou num ponto que eu não sou expert. Então, vou dar minha opinião sem ser expert nessa área. Eu não sei como modificar uma planta para que ela tenha uma proteína mais complexa que emite a proteína animal. Isso não é minha área. Mas, eu sou entomologista e a minha solução provavelmente não seria fazer a planta produzir mais proteínas análogas similares a do animal. É comer inseto. Vamos comer inseto? A Ásia já faz isso pela quantidade de população que existe. Nós temos outras soluções de outros animais que convertem muito mais facilmente. E eu não sei te dar a resposta por que plantas não podem ser desenvolvidas materiais que sejam melhores. Provavelmente porque eu gosto de um... Aquela primeira figura, se eu gosto de carne, provavelmente eu não quero comer uma couve que tenha a mesma quantidade de proteína de uma picanha. Provavelmente está associado muito mais a essa cultura do que a aceitação da audiência do que propriamente a tecnologia, as limitações da tecnologia. Eu imagino que seja esse o gargalo, mas eu não sei te dizer. Bom, gente, eu vou ficar aqui ainda, a gente encerrou o meu tempo, mas se vocês tiverem dúvidas, me procurar. O meu nome é bem facinho, T-A-V-V-E, em qualquer rede social que você me procurar, eu costumo responder, então pode me mandar mensagem, eu vou estar aqui também se quiser pegar o cartão, então me mande mensagem a qualquer dúvida que você tiver e vamos estudar, vamos fazer a diferença sendo a primeira grande empresa de tecnologia saindo do Brasil do agronegócio. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigada pela palestra.